e aí galerinha beleza mais um vídeo dicas de brinquedo bom para made in china brinquedo tipo lego 96 peças se você gosta desse tipo de vídeo deixa seu like assiste até o final deixe seu comentário se você não é inscrito se inscreva no canal sempre novidade galerinha e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto